Reino de Tomates só nabos demasiado nabos é o que não falta tomates nem bilos tomates oh nem bilos cenouras o raio da cenoura de uma pessoa quer cenouras todas murchas a hipótese o problema diz tudo nem é os tomates está com o estado nem os nabos o problema diz tudo é que há demasiado grelos abandonados onde há muita grelos abandonados o que é que uma pessoa há de fazer isto também pode pode dizer ai tal o estado está assim olha isto o estado está exatamente igual à agricultura e você nem chama o estado chama agricultura nabos demasiado tomates cenouras murchas grelos é demasiado e comerem nada olha vamos vamos petiscar umas laranjitas de vez em quando e semear umas batatas que dá para a sopa agora isto isto é o ramo empresarial da agricultura eles não ajudam nada há tudo esqueça que não há hipótese há tudo há hipótese para o tomate olha cá amor a joia maravilha 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 isto está o que dá bem o que dá bem é as alfaces o resto é uma hipótese agora vem um sole te refresca aqui quer um bocadinho de lareja não está bem então vamos embora até logo ah outra coisa se porventura estiver lá com os os patrões do estado aqui do portugal essas coisas todas diga-lhe para ver se muda isto estas porras porque daqui a pouco olha os tomates nem vê-los daqui a pouco não se vê nada só se vê os nabos hum dê um recado até logo olha não quis a laranjinha ó maravilha até logo